Eu vim fazer o que eu estou fazendo aqui, olhar para vocês e puxar as palmas. Eu vim fazer o que eu estou fazendo aqui, olhar para vocês e puxar as palmas. Quando chegou o cardápio, quando ouvi o príncipe dançar, quando o primô entendi, quando criei asas, voei. Quando me chamou eu vim, quando o tempo riu, estava aqui, quando me achei, me perdi. Quando vi você me apaixonei. Quando me chamou eu vim fazer o que eu estou fazendo aqui, olhar para vocês e puxar as palmas. Amém. 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 Mãe eu quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer assassinar. Eu não preciso nem jornal, e de sorte que eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Amém. Papai, não quero provar nada, eu já sei que é a pátria amada, E todo mundo cobra a minha luz, a luz. Oh, coitado, foi mais cedo, Deus me livrou e me deu, Correr de mim no lado, numa cruz. Eu não sou besta pra tirar a onda de herói, sou vacinado, Eu sou cowboy, cowboy, fora da pele. O que só existe no jimbi, e quem quiser me fique aqui, E trata a história com vocês. Obrigado pela participação, meu querido. Olha, não tem muita coisa boa aí, vindo aí, que a gente tá inventando. Vamos lá. Eu, vivi eu, sozinho, e vim e explodiu, Com o rosto no teu batom, tão bom na terra. A porta, mas nem fui abrir, ninguém vem, suponho que é um sonho meu, E a porta que é um sonho meu, e a porta que é um sonho meu, e a porta que você deixou. E a porta que você deixou, comei e bateu. Saudade como deu pra mim, caro e afim, desejo, e os beijinhos meus. Eu, vivi eu, sozinho, e a porta que você deixou. Eu, vivi eu, sozinho meu, e a porta que você deixou. A porta que você deixou, comei e bateu. Eu, vivi eu, sozinho meu, e a porta que você deixou. Eu, vivi eu, sozinho meu, e a porta que você deixou. Eu, vivi eu, a porta que você deixou. Amém.